Hoje tem 50 dicas, tá? Não aqui do escritório, onde eu pesquiso todas as dicas e depois testo, mas eu vou te responder um monte de coisa, se vinagre, se planta mosquitos, se limpa sofá, se limpa tapete, se pode ser usado como amaciante, se limpa vidro, tudo no A Dica do Dia hoje. Vamos mudar de ambiente? Bora começar! Oi, minhas queridas e meus queridos do A Dica do Dia! E hoje eu tô aqui com mais um vídeo grandão com 50 dicas. Esse vídeo eu tô até no mesmo cenário do vídeo com as 50 dicas de bicarbonato de sódio, se você não viu aí do vídeo com 50 dicas de bicarbonato de sódio, vou deixar o cartão e o link aqui na descrição. Mas hoje eu vou começar rapidão porque o nosso estrela, a estrela do nosso vídeo, o nosso vídeo é sobre 50 dicas com vinagre. E é por isso que eu tô com aqui 10 litros de vinagre pra falar as dicas e depois se você me acompanha até o final do vídeo, você vai ver onde eu comprei esse vinagrão aqui baratinho. Então vamos começar com a primeira dica com o vinagre. E o vinagre é o seguinte, gente, a primeira é aquela mais famosa, aquela que eu mais uso no canal, que é fazer o multiuso de vinagre. E esse multiuso aqui... O que que tem dentro desse multiuso de vinagre? Muito simples, partes iguais de vinagre e água. Sempre o vinagre de álcool, aquele mais barato que a gente acha no mercado, e água diluído, eu coloco no frasco com borrifador que eu compro pela internet e a gente usa nas mais variadas superfícies pra limpeza. É uma das melhores soluções e dicas que a gente tem aqui no canal. Além do multiuso de vinagre que já saiu assim ó, queimando a largada, o vinagre é utilizado pra tirar o cheiro de guardado, aquele cheiro de mofo dentro de móveis. Então você usa o vinagre pra tirar o cheiro de mofo de móveis. Uma outra utilidade pro vinagre também é pra tirar cheiro de pia. Você vai gelo de vinagre e tira aquele cheiro ruim de pia. Por falar na pia também, outra utilidade pro vinagre é pra desentopia a pia. Você faz uma mistura de vinagre e bicarbonato e desentopia a pia. E aí, se você ainda não assistiu o meu vídeo com bicarbonato, eu vou te explicar. Todas as dicas estão aqui embaixo na descrição. A gente fez um índice bem grandão pra você achar todas as soluções e não se perder. Então, embaixo tem todas as categorias, todos os vídeos, tudo direitinho pra você poder usar o vinagre no máximo aí na sua casa. Eu vou continuar com as dicas agora. Tem muita dica. Eu tenho mais dica com vinagre publicada do que dica com bicarbonato. Acredita, me chamavam de rainha do bicarbonato e escrevam que eu poderia virar rainha do vinagre. Uma dica ótima com vinagre que eu uso demais aqui em casa é pra limpar a panela de nox. Você limpa com vinagre. Você só coloca o vinagre e você tira todas as manchas daquelas panelas de nox. Fácil! Vinagre nelas. Também você usa o vinagre pra limpar o micro-ondas. No vídeo das minhas manias, eu acabei mostrando a solução pra limpar o micro-ondas com limão. Mas o vinagre também pode ser utilizado. Você pode colocar o potinho com o vinagre dentro e aquecer e limpar o micro-ondas com ele. Outro pra mim, assim, essa eu adoro porque é uma dica que não é tão óbvia. Você tira o cheiro de água sanitária das suas mãos com o vinagre. Você pegou, usou essa água sanitária. Se você tá em Portugal, água sanitária pra gente aqui no Brasil é lixívia aí em Portugal, tá? Então, pra você tirar o cheiro de lixívia ou de água sanitária das mãos, você lava as suas mãos com o vinagre e elas vão ficar perfumadas novamente. Vinagre também é super utilizado pra desentupir chuveiro. Sim, aquele seu chuveiro que tá entupido, você coloca um saquinho de vinagre, ó, na cabeça do chuveiro e deixa agindo e ele vai desentupir sem você fazer esforço. Super vinagre atuando. Vinagre também serve pra tirar cheiro de chulé. Sim, você limpa seu sapato chulesento com vinagre por dentro que não vai mais ficar cheirando comigo. E o vinagre também é utilizado pra tirar mancha de mofo de acessórios de couro. Então, pode ser bolsa, pode ser casaco, você limpa com vinagre porque ele muda o pH e o mofo, ó, vai embora. Aí, aquela pergunta, né, que você quer saber, será que eu publiquei mais dica com vinagre ou será que eu publiquei mais dica com bicarbonato? O que você acha? No final do vídeo eu vou te contar a resposta. Vinagre também é componente muito importante daquela pastilha pra limpar e desinfetar seu vaso sanitário. Então, você usa vinagre branco pra fazer essa pastilha em casa, que é ótima. Vinagre é utilizado também pra turbinar ósse. Seu detergente de lavar louça, você coloca um pouquinho de vinagre aqui dentro da embalagem e o seu detergente de lavar louça ele vira um super detergente. Vinagre é tão bom que ele vai desde higienizar a colher de pau até limpar a tela aí, ó, do seu celular. Essa tela aí que tá suja, eu tô vendo todas essas marcas de dedo, a gente limpa com uma solução de vinagre e garante que ele fique limpo e higienizado. Vinagre limpa super bem vaso de flores, por quê? Ele move todos os resíduos inorgânicos que estão lá. Aquele vaso que você ficou duas horas tentando limpar, então tá difícil? Vinagre limpa rapidão. Vinagre utilizado pra limpar box de banheiro, gente. A melhor coisa pra limpar box de banheiro é a vinagre. E também se você usa o vinagre pra limpar os vidros da sua casa. Você limpou os vidros e aí você vai e limpa o tapete. Limpa o tapete também com vinagre. Ele tira cheiro. E é assim, essas dicas agora estão em cima e embaixo. Você também limpa ventilador com vinagre. A solução de vinagre pra limpar as hélices do ventilador e limpar bem o ventilador na hora que fica o calor. No geral, não dá pro ventilador ser um espalhador de pó. Essa dica com vinagre é muito boa, mas pra essa dica especificamente, eu não uso esse vinagre aqui, que é o vinagre de álcool. Eu uso o vinagre de maçã, que é pra eliminar, pra você capturar uma armadilha pros mosquitinhos de fruta. E tem que ser o vinagre de maçã, porque ele é mais docinho do que esse vinagre aqui. E os mosquitinhos são atraídos pelo docinho da solução que a gente faz. Vinagre é maravilhoso também para acabar com traças. Mas essa dica aqui é pra experts em dica doméstica. A não ser que você já tenha, se você já seja inscrito no canal e já tenha visto. Porque essa dica aqui é pra experts em dicas domésticas. O vinagre serve, sabe pra quê? Pra quê? Pra tirar mancha de acetone e madeira. E aí, você tá me olhando, né? Falando de 50 dicas com vinagre, eu já sei de tudo. Você sabe como é que você tira mancha de acetone e madeira com vinagre? Confere aí no vídeo. Vinagre é utilizado pra limpar persiana. Vinagre também é utilizado pra lavar roupa que solta a tinta. Gente, vinagre pra descongelar a carne mais rápido. E também, nós já falamos de tirar cheiro de chulego. Aí, vinagre pra tirar cheiro de cigarro na roupa. Vamos lá, vinagre pra tirar cheiro de mala. Que fular. Guardar, dar um tempão enquanto você vai viajar. Todas as suas roupas saem cheirando mala. Vinagre pro nosso bem-estar. Vinagre pra fazer uma escala da pés. E deixar a gente mais bonita, relaxada. Você tem alguma amiga, algum amigo que já te deu alguma dica com vinagre? Coloca, marca ele aqui nos comentários. Marca seu amigo aqui atrás. Vinagre também faz parte daquela mistura pra desamassar roupas. Maravilhoso. Fácil. Eficiente. Vinagre como componente dos lenços umedecidos de limpeza. Aqueles lenços de limpeza que a gente deixa prontos. E já dão na mão. E fazem com que a gente deixe a casa em lar. Deem muito mais rápido. Muito mais fácil. Muito mais sem complicação. Eu amo essa dica. Vinagre pra você espantar os mosquitos no calor. Eu aprendi essa dica quando minha mãe ficou internada. E não podia usar inseticida no hospital. Vinagre. Olha lá. O vídeo tá aqui embaixo. Eu acho que você espanta, se você tem uma baixa, vou te falar, você espanta a muriçoca com vinagre. Vinagre também é utilizado pra aliviar queimaduras. O corpo de bombeiros fala, se você tiver uma queimadura, por exemplo, de água, você usa vinagre. Olha. Não é? Interessante. Vinagre para limpar a lavadora de roupas. Vinagre para limpar a lavadora de louça. Vinagre para desengordurar como de cá. Vinagre uma vez por mês para substituir o amaciente e deixar as nossas toalhas de banho macias. Ah, e vou falar em toalha também. Vinagre é usado na receita pra ressuscitar aquela toalha de banho que tava acabada, dura. Você achava que não tinha mais solução. Vinagre para limpar o vaso sanitário. Vinagre como limpador de pisos de madeira e também laminado. Solução pra limpar piso com vinagre. Vinagre para tirar manchas de café da roupa. Vinagre para fazer aquela pasta caseira pra dar brilho para nela. Vinagre para substituir o amaciante de vez, entendeu? Tem um jeito da gente fazer um amaciante de vinagre perfumado. Fazer o vinagre cítrico, vinagre potencializado com as cascas do limão e da laranja. Como assim, produção? Como assim esquecemos? Vinagre também utilizado pra tirar manchas de vinho tecidos. Vinagre pra mistura caseira pra limpar o sofá. Você usa vinagre pra limpar o sofá. E o vinagre também é um coringão na mistura pra tirar cheiro de cachorro molhado das roupas. Às vezes a gente lavou, o tempo fechou e aí a roupa ficou fedida. Vinagre. Mistura com vinagre pra resolver isso. E aí, hein? Bom, você pediu e eu tô aqui com 50 dicas pro vinagre. Eu quero saber se você tem alguma dica a mais pra mim. Vamos ver se todas as dicas você sabia. Se você tem alguma dica que eu ainda não sei. Vamos lá? Quero ver aqui no comentário. Assiste até o final e me conta. Aqui é o seguinte. Aqui é o seguinte. O que eu prometi? Onde eu arranjei esse vinagre desse tamanho? Bom, eu fui na fábrica da Castelo, que faz vinagre do lado. Isso aqui não é um publi, é só porque eu estou morando agora muito próximo a eles. E aí eu parei isso que é um vinagre que eles chamam... Ai, que pesado. Deixa eu ver aqui. Aproxima a câmera. É um vinagre da Food Service, né? Que eles vendem no atacado pra quem tem restaurante, né? Eu paguei R$1,90 do litro do vinagre de álcool aqui nesta embalagem. E você, me conta aí. Quanto você paga pelo vinagre? Quanto você paga por vinagre aí na tua região? O preço tá bom? O preço tá ruim? Eu quero saber tudo. E eu te espero em mais um vídeo aqui do A Dica do Dia. Ah, aliás, quero saber, hein, gente. Vamos continuar com essa série dos 50 usos? Vocês pensam que a gente pode fazer o quê? 50 usos pro limão, pro açúcar, pro sal. O que você quer? O que será? O que... Quais produtos será que são tão versáteis quanto o vinagre e o bicarbonato, hein? Bom, 50 dicas com vinagre maravilhosas, mas a gente tem esses usos alternativos pro vinagre que eu ainda não contei, né? Falei 45, a gente tem mais 5 agora. Você pode tirar as manchas do seu tapete usando uma mistura de vinagre e bicarbonato, limpar a pia do banheiro à noite com vinagre também, limpar tecido sofá com vinagre amaciante, fazer uma pasta com farinha pra limpar os metais e também limpar todos os itens dos seus pés com segurança. Gato, cachorro, dá pra limpar com vinagre com segurança e é super legal. E aí tem a questão, né? Se a gente não sabe se vinagre emagrece ou se vinagre não emagrece. Se tem a... Assim, se a gente pesquisa aqui na internet, tá aqui. Vinagre... Como emagrecer com vinagre de maçã, tá? O vinagre de maçã, a versão orgânica do produto, pode ser usado pra emagrecer. Você toma o vinagre antes de comer pra diminuir a sua fome. Diz aqui. Eu ainda não testei, vou testar e depois posso falar. Tô até precisando tomar vinagre pra emagrecer, tá? Mas o vinagre de maçã já usei no cabelo e ele deixa lindo, porque ele fecha as cutículas do nosso cabelo e deixa ele mais brilhante, mais sedoso, mais legal. Esse vídeo saiu porque você pediu, então quer dizer que você comentou, então o vídeo tá aqui. Eu vou pedir a sua ajuda agora pra compartilhar com um amigo e pra você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito na Dica do Dia. Eu te espero todas as terças e quintas aqui com dica boa, tá?